A Guarda Costeira dos Estados Unidos começou a investigar a implosão que destruiu o submersível Titã e matou cinco pessoas que iriam fazer uma expedição até os destroços do Titanic. O órgão criou um conselho de investigação marítima na última sexta-feira e trabalha em conjunto com o FBI. Eles tentam resgatar parte dos destroços, que estão a 4 quilômetros de profundidade e a 600 quilômetros da costa leste do Canadá. Pelo menos cinco pedaços do submersível foram encontrados. O principal objetivo é evitar outros incidentes. E com o avanço das pesquisas, novas recomendações serão feitas para aumentar a segurança no território marítimo no mundo. A apuração ainda poderá render sanções civis ou criminais contra a empresa Ocean Gate, responsável pela expedição.